Chegou a hora do quadro Saúde em Movimento. Nós conversamos com a doutora Juliana Trigo, que é veterinária da Orofino, para falar sobre saúde preventiva dos animais. Então vamos às perguntas dos internautas para a doutora. A primeira pergunta é quais são os cuidados preventivos básicos que devemos ter com os animais?